Galera, hoje vamos trazer um pouco do evento do Isaac Xavier e o primeiro jogo que eu vou trazer aqui no canal foi o do churrasco do McLovin contra o Espanhol e Moleque Joe que infelizmente acabou com infelicidade no final, mas nesse jogo eu vou mostrar os melhores momentos completos e também vou mostrar tudo que aconteceu até mesmo a lesão do Espanhol no final do jogo, beleza? Então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, o churrasco passou, o passe não foi feito, vem agora o Moleque Joe, conseguiu tocar pro Espanhol na perna esquerda, golaço! Contra-ataque, retomada, assistência, domínio, pancada de Espanhol! Bom fire! Agora o churrasco tenta uma jogada um pouco mais estilizada por ali, o Moleque Joe já retoma, sai na marcação, consegue bem o domínio, o churrasco chegou pra cortar e conseguiu. Ele e o McLovin, gingou, vai de um lado pro outro, ainda tá na perna esquerda, consegue pausar, fez bem o domínio. Chegou na perna direita, cortou na perna esquerda, abriu espaço, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Espanhol! Que love, hein! Fez que ia bater de perna direita, cortou pra esquerda e achou o ângulo do Enal! Duelo, Moleque Joe e churrasco, tá saindo fogo, tá pegando fogo, hein! E agora veio o Espanhol de novo, ó! E aí, a arbitragem marcou a falta, falta do Enal. Cidade, ó, na perna esquerda. Pegou, né? Pegou não? Lá vai o Moleque Joe pra bola, no shootout! Ele e o Enal, ele bateu pra fora! Conseguiu cortar na perna esquerda, veio o churrasco, bateu! Conseguiu pegar o Peu! Fez a defesa, o McLovin, se apresentou e recebeu! Ele com o Espanhol, na perna esquerda! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Você vê aí o McLovin, na boa jogada, na perna esquerda ele chutou, a bola no canto alto também. Golaço também. Boa jogada. Boa jogada do McLovin, golaço, trouxe pra dentro, pedalou, trouxe pra canhota, que é a melhor, fez um belo gol. Com 119 mil, a meta era 120, daqui a pouquinho já vai chegar, com certeza. E aí o Moleque Joe, Fred George, GOOOOOOOL! Na perna direita ele foi embora, ameaçou o chute a primeira vez, na segunda não teve jeito, bateu no canto. Passando o pé sobre a bola, dando aquela brincada, o churrasco ganhando a velocidade, sai do gol o Peu. E a arbitragem tá marcando bola para a equipe de Espanhol e Moleque Joe. Churrasco! Trouxe pra perna direita, bateu no canto, ela passa ao lado e vai pra fora. Lá vem o Moleque Joe! Conseguiu a boa retomada, a arbitragem tá marcando ali a posse pra dupla Churrasco e McLovin. O Churrasco não deu muito certo, a bola fica com o Moleque Joe, já vai na velocidade, consegue a boa chegada. Tá na cara do Enal, ele bate pra fora! Não conseguiu por ali. Levou na perna direita, abre espaço, perdeu de novo. Não fechou. Há tempo de fazer o domínio. Bola fica de graça com o Churrasco. Conseguiu na perna direita, defendeu o Peu! Ótima defesa do Peu! Escaneia a quadra, dá o passe um pouco mais centralizado. McLovin! Conseguiu o bom drible, a boa chegada! E a arbitragem tá marcando a falta do Peu! Churrasco, será? Marcou claramente a falta do Peu por ali, na chegada do McLovin. Ele já tinha passado do Peu e realmente não conseguiu, né? Partiu McLovin! Na canhota! Perno esquerda na bola! Perno esquerda na bola! McLovin! Tranquilo, tranquilo! McLovin faz o gol! Que diminui o placar 3 a 2 agora! Na perna esquerda por ali. O Espanhol faz boa retomada, encara a marcação. Foi puxado pelo Churrasco, a arbitragem marcou. É falta para o Espanhol. É o Espanhol pra bola! Partiu, conseguiu o bom drible, se desequilibrou. Na hora exata, conseguiu bem a marcação por lá. O Churrasco, o toque no McLovin. Conseguiu na perna esquerda. Ameaçou, tentou o drible, o Peu tá em cima. Tocou no Churrasco ainda pra McLovin! Peu defendeu de novo! E parece que o Espanhol tá caído lá atrás ainda, hein? Aí o McLovin chegou! Churrasco pro empate! Gol!